O combate à sífilis já faz parte do nosso dia a dia. É um trabalho que o conjunto de municípios já vem fazendo. Nós temos que estar atentos, porque aumentou o número de pacientes com sífilis. Tivemos um problema de desabastecimento da penicilina. E é preciso ter muito rigor o conjunto de municípios com relação ao uso da penicilina, que ainda tem problema de abastecimento para a sífilis congênita, que é o único medicamento capaz de evitar, até que o mercado esteja reabastecido. O Ministério está fazendo um grande esforço nesse sentido. E nós continuamos a dar o acesso à população, aos exames e orientações necessárias para diminuir os casos. Nós apoiamos integralmente a estratégia do Ministério da Saúde e todos esses parceiros que hoje assinaram esse documento, que é mais um alerta para que todos, não só o poder público, mas a própria sociedade possa estar atuando e atento à questão da sífilis.